DJ Rian Mix, o espetacular. Eu pra pedir, pra ficar comigo, te deixo ir. Mas sim, não vai se esquecer, que só eu te dou um amor bem quente. Mas sim, não vai se esquecer, que o seu coração, é metade meu. E o meu também é teu, pra sempre. Banda 007 É melhor parar com isso e sair da minha vida Antes que isso maltrate a nós dois Não posso ficar refém de um amor que não é meu Se você gosta dela, quem sou eu pra pedir, pra ficar comigo Mas sim, não vai se esquecer, que só eu te dou um amor bem quente. Mas sim, não vai se esquecer, que o seu coração, é metade meu. E o meu também é teu, pra sempre. Vem, me diz onde cê tá que eu vou aí, te ver. Tá teu saudade de você, tá teu saudade de você. Com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim. É impossível esquecer, o que você sabe fazer. Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopá, 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 gal Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa Aê, DJ Riamix Detona só as tops, meu DJ Eu gosto mais de você Do que de mim Tô me acabando na bebida Perdi o rumo da minha vida E você nem aí Você nem aí Tentei de tudo pra te esquecer Até com outras cheguei a me envolver Mas de nada adiantou Eu não te esqueci Você me despreza, mas eu gosto de você Me abandona, mas sem ti não sei viver Parece um carma gostar de você Parece um carma gostar de você Tem tanta gente nesse mundo Eu só vejo você Eu fico cego, enfeitiçado, fadado a te ter Parece um carma gostar de você Parece um carma gostar de você Tô me acabando na bebida Perdi o rumo da minha vida E você nem aí Você nem aí Tentei de tudo pra te esquecer Até com outro cheguei a me envolver Mas de nada adiantou Eu não te esqueci Você me despreza, mas eu gosto de você Me abandona, mas sem ti não sei viver Parece um carma gostar de você Parece um carma gostar de você Com tanta gente nesse mundo Eu só vejo você Eu fico cego, enfeitiçado, fadado a te ter Parece um carma gostar de você Parece um carma gostar de você Parece um carma gostar de você Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mais linda E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Alainzinho Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueante de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Alainzinho Simplesmente romântico Alainzinho 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 Canal Rian Mixedez no Youtube Inscreva-se Corta e compartilhe com seus amigos Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não me fala que é fraqueza minha Banda W7 Emoção Emoção Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que fazer amor Dá despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direito Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desenhar E vai que amanhã eu apareça por lá Repertório novo A paixão dos corações, bebê É Tati Pink É Tati Pinker Aham, aham Dali remix Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo É Tati Pinker Aham, aham Alô, senhor Simplesmente romântico Houve um tempo em que você pra mim Era o ar que meu pulmão respira Era o mais importante que a lua da noite E o sol do meu dia Mas o amor é como uma flor Que quando não rega morre Você não cuidou do meu sentimento Olha o que acabou acontecendo Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem achar que dê valor Minha vontade de te amar Acabou Quem perdeu que chora e quem achar que dê valor Eu não sei se eu tô fazendo Eu não sei se eu tô fazendo Alô, senhor Simplesmente romântico Se os nossos olhos são tão diferentes Não adianta um beijo de colher Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador E não vai ter carregador Faz meu chá de fralda aí Chego no banco da frente Beijinho no rosto pra se despedir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa que me engana Pensa que me engana Ai, louco, esprata, nunca foi o bem Você pensa que me engana Pensa que me ilude Ai, louco, esprata, nunca foi o bem Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha o pão do sol O banho de chuva E o vento na cara Fazer amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Amar e deixar ir E saber sair de cena É ficar longe pra não te casar Nenhum problema Amar e deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Daqui pra frente é cada um por si Espero que aceite Sem arrependimento Vai ser melhor assim É cada um por si Eu vou tentar te esquecer Com o novo sinal O supremo do amor E o DJ Julinho consagrador E o Duda carismático Super DJ Michel Não está sendo fácil Não está sendo fácil As Baruas E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais réu primária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia! Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Banda 007 O que o dia estiver ainda Entre ela e o que os amigos falam Eu vou anotar num caderninho A conclusão que eu tire lá em casa É mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Não faz tudo isso e ainda me ama Já balada? Balada não beija Balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Alô senhor, simplesmente romântico Alô DJ Remixi, detona meu DJ Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outras botas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar a tela, fonte e cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas com visitação Se morre de amor Rolando na cama Chama meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim Já mais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor A se morder de amor Mais um oi de amor Mais um oi de lá Mais um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Mais um oi de lá não veio Mesmo com você essa saudade Eu não dou conta de te ver feliz em mim Mas não dou conta de te bloquear Como é que é? Banda Que é me? Triste estou Você foi Eu fiquei Vai voltar Eu não sei Eu só sei Que quando você passa A ponta do meu dedo Coça pra mandar um oi Oi? Mandei Mais um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Mais um oi de lá não veio Mesmo com você online Só queria dividir no meio Com você essa saudade Estou a marcha de inúcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levanto as alianças Só de olhar deu nervoso Pressam 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ao pra sempre largado Manda 007 Alas de nós Surpreendente romântico Se você abre a foto da gente ainda da azul A saudade tá no nível 1 Se você me difama pros outros e chora depois A saudade tá no nível 2 Se as compras do supermercado Que mal davam pra uma semana Tá durando um mês A saudade já passou do 3 Se aparece uma barata no quarto E sem querer me chama É certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro Do meu suor no seu travesseiro Pra apagar meu contato E tem medo É um cabo de guerra É a saudade vindo no meio Dos dois idiotes Esperando quem liga pro novo É a saudade vindo no meio É a saudade vindo no meio Me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me empregar Me empregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi Foi amor Quando eu vi foi amor Me entreguei no amor Quero o seu, seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Top 7 Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Ou qualquer coisa a gente ria Como um dos golpes E eu que já nem vi a hora De te ver em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo que eu buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Top 7 Aê DJ Riamix Detona só as tops Meu DJ Tô no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi E sabe por que Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem dividiu o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem dividiu o endereço Oh! Parece que você senta Dale DJ Real Mix Já que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido O que é um arranhão Manda 007 Manda 007 Manda 007 E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Banda 007 E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas Cabeça branca, um cidadão, onde vem? Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as avias E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada do copo na mão, o biquíni mental Forçando o fato da sua rede social Cheia de pose, a patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa sempre aparece Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa sempre aparece A mulherada do copo na mão, o biquíni mental Forçando o fato da sua rede social Cheia de pose, a patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa sempre aparece Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa sempre aparece Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te refaz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele vão Manda 007 Manda 007 Manda 007 Manda 007 Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te refaz Diz Aô Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele vão Alô senhor Simplesmente romântico Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade Tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Conheço de longe esse olhar Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Como é que é? Banda Que é meu Olha tá pensando que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem não deu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Ah, eu vou pro rolê Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Como é que é? Banda Que é meu Olha tá pensando que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Cê tá achando que eu sou chiclete Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Quando você me toca Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí 007 ao vivo Banda 007 Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer No caso eu Simplesmente romântico Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Ou fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe quem se chama eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe quem se chama eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que cê sabe bem meu bem O tanto que eu tentei O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior que cê sabe bem meu bem O tanto que eu tentei Eu tentei Eu tive que desaprender Eu sei que chora Não fingi que não viveu Toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto Pra não ir embora Mas tenho que seguir O meu caminho agora Eu tentei Você não teve piedade Deixou minha chamada Cair na caixa de saudade O meu coração Ainda sabe a sua rota Não se admite se um dia Ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem Tira a sua marra E no cara a cara Até a sua voz falhar Eu quero ver se recusar Meu beijo Eu quero ver se recusar Minha cama Só não me atende Porque se sente medo De escapo-lique Ainda me ama Eu quero ver se recusar Meu beijo Eu quero ver se recusar Minha cama Só não me atende Porque se sente medo De escapo-lique Ainda me ama Sua chamada Recusada já não me enganar O meu coração ainda sabe a sua rota Não se adivinhe se um dia ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem, tira a sua marra E no cara a cara, até a sua voz falhar Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapo de quem ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapo de quem ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapo de quem ainda me ama Sua chamada recusada já não me engana Eu quero ver se recusar minha cama Eu quero ver se recusar minha cama Eu quero ver se recusar minha cama Obrigado.